Música Você ligado na Itatiaia no Tiro de Meta com as informações do Cruzeiro Samuel Verancio, o facão tá passando no Cruzeiro, hein Samuel Foram vários cortes realizados, Panseri Bom dia pra você, bom dia pro amigo ligado aqui no Tiro de Meta E outros vão acontecer E a gente apurou o seguinte Foram mais de 20 só no dia de ontem Incluindo aí a comissão técnica inteira, o Vanderlei do Xemburgo O auxiliar técnico, o Maurício Copetino O Antônio Mello, preparador físico O diretor técnico, o Ricardo Rocha Outras mudanças no departamento de futebol Alguns ainda serão anunciados Mas não devem ficar o Belete, Juliano Belete, auxiliar técnico fixo O Célio Lúcio, coordenador técnico O Emerson Silami, da Fisiologia, já se despediu, está fora A Patrícia Teixeira, que é nutricionista também Deve ser desligada Tem até a possibilidade do BNC Queiroz, que é o supervisor administrativo E na base também alguns cortes Na captação e até o principal corte do diretor da base O Gustavo Ferreira, que veio à época uma indicação do David E indicação que foi confirmada pelo presidente na época, o Sérgio Santos Rodrigues Na metade de 2020 Agora, o Gustavo Ferreira, permitindo o Cruzeiro Em busca de um novo diretor da base Esses cargos de confiança serão pessoas que o Ronaldo conhece Que tem uma confiança Que são cargos importantes E segue a busca por um novo diretor de futebol E também por um novo técnico A ideia é anunciar isso em breve Para que esses dois profissionais Estejam na reapresentação No dia 4 de janeiro Um nome ventilado para a diretoria de futebol O Alexandre Pássaro Eu conversei ontem com uma pessoa próxima ao Alexandre Pássaro Ele realmente foi procurado Mas há alguns dias Depois disso, não teve mais contato Ele está sem clube desde que deixou o Vasco Pelo que eu apurei Outros nomes estão sendo avaliados Pelo Paulo André Que é o gestor do futebol O cargo principal no futebol Na equipe do Ronaldo Então, quem sabe nos próximos dias Mais novidades quanto a esta situação O que foi identificado É que o Cruzeiro precisa sobreviver E para isso mais cortes vão acontecer Incluindo entre jogadores Que têm salários elevados Esses atletas serão chamados para uma conversa Ou eles aceitam uma redução Ou precisarão ser colocados aí no mercado Ou por empréstimo Ou até mesmo com rescisões contratuais Você é aí Essa situação que vive o Cruzeiro Fazendo uma reformulação em toda a parte administrativa A parte do futebol A gente sabe que o salário do futebol é alto E o Ronaldo Fenômeno fazendo Essa gestão Com a parte equilibrada financeira Ele vai sim fazer cortes no Cruzeiro O Luxemburgo a gente já tinha quase que uma certeza Que não ficaria no Clube Celeste para a temporada 2022 O Cruzeiro vai atrás de técnico e diretor de futebol E essa questão do elenco também é importante Atletas podem ter contratos E só para completar um pouco mais Unidos pelo Cruzeiro Junto aí com a Rádio Tatiá E trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro Antes da saída aí do técnico Vanderlei Luxemburgo O Clube Celeste aí Tinha entrado em contato com dois outros treinadores Que já foram realizados neste período Um deles é o Mano Menezes E o outro é o Fernando Diniz Mas para a chegada de algum treinador Unidos pelo Cruzeiro A escolha do técnico deve passar Pela chegada do novo diretor de futebol do Cruzeiro Tudo indica aí que Alexandre Pássaro Poderá assumir o futebol do Clube Celeste Antes que seria ocupado aí por Alexandre Matos Novas mudanças aí no departamento de futebol Foram prometidas pelo clube Que tem como objetivo também Enxugar ainda mais aí o orçamento para 2022 Mano e Fernando Diniz Unidos pelo Cruzeiro São técnicos que tem perfis e valores diferentes Ao atual que estava aqui O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo É um deles aí O primeiro estava no Alnasa da Arábia Saudita De onde saiu em setembro deste ano Após aí pouco mais de cinco meses de trabalho As cifras para ter o treinador são altas Em relação ao segundo Unidos pelo Cruzeiro Que é Fernando Diniz Que chegou a passar por São Paulo Santos e Vasco Respectivamente aí em 2020 e 2021 Ele passou pelo tricolor paulista Chegou a brigar pelo título brasileiro da edição passada Mas não resistiu à queda de rendimento da equipe Diniz trabalhou junto com também Alexandre Pássaro No Vasco e ambos foram desligados pela diretoria Cruz Maltina Assim que as chances aí de acesso da equipe terminaram É um deles pelo Cruzeiro Ainda não tem o nome preferido aí Da diretoria do Clube Celeste Até porque o clube ainda vem consultando outros profissionais aí E acredito que nos próximos dias Nas próximas semanas aí Deve estar anunciando um diretor de futebol E logo após aí Um treinador também para o Clube Celeste Aí para a temporada de 2022 Então só para a gente finalizar o vídeo aqui Quero o apoio de todos vocês aí Deixando o like para nós aqui no canal Unidos pelo Cruzeiro E para aqueles que ainda não é inscrito no canal Que possa estar se inscrevendo Um treinador também para o canal Um treinador também para o canal